Aí galera do M3 tá aqui ó, a galera comparecendo aqui pra torcer aqui na grande decisão aqui da arena aqui ó Galera, vem assistir a grande final aí, mandando uma lua aí pra torcida aí da Chapecoense aí ó É firme e forte aí a torcida aí comparecendo aí, aí o grande evento aqui da grande final Daqui a pouco a gente, aí a galera aí ó, torcendo aí pelo, a grande final aí ó, chega aí a galera aí Comparecendo a galera aí, vai mandar o recado galera, vai mandar o recado aí galera Funcionando o nosso amor, tá perdido o azeite, mas vai dar certo ainda o outro É isso aí, é isso aí, é isso aí E ali a caminhada ali, cheia, lotada É isso aí ó, muito bonito hoje a arena, tá muito bonito, muito firme aí Tá muito bonito aí ó, olha aí ó, galera aí, torcida pro Cachoeirinha e a Chapecoense aí ó Valeu galera, vamos voltar pra o jogo aqui galera, jogo já tá rolando aqui segundo tempo Pegada aqui entre os canas e a equipe da Chapecoense, a Chapecoense vence o jogo por 1 a 0 Firme aí, bola tocada pra o Pedro, Pedro gira, vai Cauan, firme ali, pega o goleirão da equipe da Chapecoense Muita festa aqui na arena hoje, ali você pode ver muita gente do outro lado, tá super lotada Grande decisão aqui na arena Aqui Bola tocada ali pra Cauan Cauan gira ali para o Matheus, opa, tem um corpo estendido ali no chão, juizão da falta Tocada a bola, tocada pra Cauan, atenção, roubada de bola Tocada aqui atrás para o jogador Deval Chega ali pra cobrança O jogador Ilaelson Bola tocada ali, atenção, sai de cabeça ali o goleirão da equipe da Chapecoense São as emoções do primeiro tempo aqui, do segundo tempo aqui galera A Chapecoense vencendo o jogo por 1 a 0 E aí tá indo para o campeão do primeiro turno né Essa é a decisão do primeiro turno, a grande final Bola lançada ali pelo goleirão, tira ali, chega ali o Dida E cai nela e cata firme Já sai com o Pedro e os canas com muita pressa galera Bola trabalhada, atenção, roubada de bola Tocada ali, roubada de bola do jogador Deval Tocada ali para o jogador Felipe Tocada para o goleirão Felipe recebe a bola de volta Lançada ali dentro da área Olha ali a bola roubada Opa Tentou ali Bateu Passa a bola, passa esmagando ali Mas esmagada, mas sai direção para fora A equipe do O Bruno O Bruno toca ali, mas chuta, mas a bola sai para fora Vai ali o Matheus para a cobrança Tenta ali, sai jogando ali o jogador da equipe da Chapecoense, o Deval Fala trabalhada ali a equipe dos canas Bora, gira ali para fora Está rolando aí Tocando para a equipe dos canas Fala rolando ali Bola rolada ali Atenção, chega o João Vitor Não consegue O Nair trabalha a bola Recupera a bola ali Vai para o Pedro Depois para o Nair Nair trabalha a bola Gira para o Cauã Cauã dá aquele giro Atenção, vai o Bruno Bota a bola Bota a bola para o Géderson Toca ali Vai o João Vitor Se atrapalha um pouco Vai Cauã Opa Cai, cai ali Chega o João Vitor Trabalha a bola ali Bota ali a bola para a equipe Opa Não foi nada Toca a bola Tocada para Cauã Atenção Não tira de qualquer firma ali Forte A zaga da equipe do Da Chapecoense Bola tocada ali para O jogador Trabalha a bola ali Tenta ali o Bruno Opa Falta para lá Falta para cá Para cá Para lá Falta ali em cima do jogador Da equipe do O Gé Anderson Gé Anderson Gé Anderson Da equipe do Da Chapecoense Vai para a cobrança O Felipe Felipe gira o jogo Ali de cabeça Esse canteio ali A cabeçada de Pedro Em cima do João Vitor Ali a pressão O Pedro Bota para fora 1x0 para a equipe Da Chapecoense O tempo se passando E Opa Tenta ali O tempo passando E E E os canas Têm pressa Vem para o contra-ataque Tenta ligar ali O Nair Não consegue Olha a bola Batida Que perigo Ali Pelo O jogador Gé Anderson Trabalhada ali Para a equipe Do Olha a Trabalhada ali Atenção Vira o jogo Vai o Cauã Teto Pedro É com a bola Vai João Vitor Opa Falta Ele vai Se for vermelho Vai ser expulso Viu Ele já tem cartão Galera Pede cartão Mas o juizão Não dá não E o João Vitor Tá caído no chão E é falta Para a equipe da Chapecoense Cobrar E a torcida Agitando aqui Galera M30 O canal do esporte Só o M30 É que cobre Essas grandes emoções Aqui em Cachoeirinho Região Galera Canal forte No Youtube E no Instagram A bola vai Ser cobrada A falta Para a equipe Da Chapecoense Se preparando Ali Preparou Para a batida Bateu Ali Tira ali Sai para fora Beval Tocou na barreira A bola tocada Beval Bola tocada Ali para os canas Tentando ali Trajada ali Para o João Vitor Bola rolando Ali para Naí Naí Toca Opa Chegaram Firme no Matheus Ali Mas Bola rolando Ali Atenção Chegou O Cauã É falta Falta Em cima Do Cauã Falta Do João Vitor Vai para Cobrança Ali O Cauã Bola perigosa Vai Cauã Para a bola Vai bater Gol Dos canas Dos canas Ele Cauã E que cobrança De falta Tá lá dentro Agora tudo igual Um para os canas Um para a Chapecoense E tudo igual Uma cobrança De falta Belismo Gol Que golaço Do Cauã É galera Firme e forte Ali Batida firme Da equipe Dos canas Empate Do jogo Um a um Aqui na arena Bola rolando Joga agora Vai ser pegado Galera Se tava bom Vai ficar melhor Bola rolando Tocando ali Olha ali O erro Tira ali Chega ali Firme Chega Dide Pega a bola Sai Que vem dos canas Tentando ali O jogo Vai o Pedro Gira o jogo Fala rolando Tocada ali Para Pedro Pedro Toca ali Para O Diego Tentão Matheus Erra a bola É só lateral Para a equipe Da Chapecoense Acalma as coisas Por ali E um para Chapecoense Um para os canas Um jogão de bola Aqui na arena Grande decisão Da grande final Chapecoense Da Vila do Espírito Santo São Beto Duna Contra a equipe Dos canas Cachoeirinha A bola rolando ali Perigosa Atenção Chega o Diego Ali por baixo Tira a bola Quase que o William Ia entrando com a bola E tudo dentro do gol A bola rolando Vai Jadielson Bola tocada Tocada a bola Vai Jadielson Ali Chega o Dines Palma No chute de Jé Anderson A bola rolando ali Cobrança Vai o Jé Anderson Bate outra vez Chega o Cauã Firme Toca a bola Trabalhada ali A bola vai para E Tiro direto Que jogo galera A torcida aqui Agitada na arena Muita jeito Festa na arena Júlio Simões Sempre é assim galera É para valer É para valer A grande decisão Bola rolando Parte para cima O Cauã Erra o passe Vem a equipe Da Chapecoense Ali Cai Pé de galho Olha o ataque Atenção Vai a bola parada Para a Chapecoense A bola girada Atenção Chega firme Bate Firme ali Mas a bola Pega direto Para fora O Jani Elson Jani Elson Chega perigosamente Ali De frente da área Chuta A bola sai Para fora A bola tocada Para Cauã O jogo não para O jogo não para Para Anaí A bola rola Ali para Anaí Toca para Dida Dida procura o Pedro 1 a 1 O jogo Indo para a decisão Dos pênaltis Galera A bola tocada Para Cauã Cauã Toca aqui Para Pedro Pedro vai firme Recebe a marcação Ali De Genio E Elson Toca a bola ali Pressão total Da equipe Dos canas Bola rolando Vai Toca o Diego Tocada Chega o goleirão Ali Pega firme O goleirão E o Tom Da equipe Do Duda Chapecó Já lança a bola De goleiro Para goleiro O jogo fica nervoso E tenso Bola rolada Para o Pedro Pedro gira o jogo Lá para O Nair Muito vento Aqui galera O vento Não tem como evitar Né Se o áudio Não sair perfeito É por causa Do vento Galera A bola rolando Aqui para Pedro Pedro Para a Duda A equipe dos canas Trabalhando a bola Toca aqui Para o Pedro Pedro parte Toca ali Chega ali A equipe Da Chapecoense Olha Atenção O lance perigoso Vai Genielso Chuta para fora Genielso Chuta para fora E se machuca ali Com o caidão No chão Juizão vai atender A bola rolando ali Atenção Vai Vai O Nair Opa Pegaram ali Um pouco estendido No chão Pegaram ali Caí dali Um pouco estendido No chão Falta ali Para a equipe Dos canas Cobrar Vai o Matheus Para a cobrança Tentar ali Botar a bola Para dentro Do gol Vai O Matheus Para a cobrança Vai Matheus Cobra ali Trava ali É lateral Para a equipe Dos canas Cobrar Vai Matheus Vai Entra Fabián Ali Bola tocando ali Bola tocada ali Olha ali Atenção Sai Sai de rida De cabeça Trabalha a equipe Da Chapecoense Tenta trabalhar ali Toca a bola ali Olha ali Volta pro meio Chega Toca da bola Atenção Vai Vai lançar da bola Trabalha a bola ali Sai ali Pode sair o gol Atenção Rola a bola Rola errado Os canas Os canas perdem O contra-ataque A Chapecoense Tem pressa Vai Olha a bola rolando ali Olha que jogada sensacional Bola cruzada dentro da área Pode ser a gol Gol Da Chapecoense Da Chapecoense Faz aí o segundo gol Dois para a Chapecoense Um para a equipe Dos canas Gol da Chapecoense Feito por Ivaldo Ivaldo Que bola Lançada dentro da área Ele sofreu Meteu o peito E o oportunista Tava lá pra fazer o gol Agora dois para a Chapecoense Um para a equipe dos canas Torcida aqui agitada e nervosa Chamando o treinador de burro Vale tudo É o futebol de vaso Galera Pela substituição Mas tá valendo O treinador tá Tá ali pra fazer isso Não é arriscar Bola rolando Detando ali Bola pra fora Bola rolando Treinador aí Pessoal Pessoal É voltado aí Atenção Bola trabalhada ali Para a equipe do senhor Olha o chute Pra fora Pra fora O chute do Diego E o jogo Pega fogo Galera Dezesseis minutos Quase dezessete minutos Aqui E A Chapecoense Ganha um jogo Por dois a um A bola tocada ali Pra Bom jogador Esse Jadson A bola rolando Trabalhada ali Atenção Valscana Chuta Firma O goleirão Pega O Gabriel chuta ali De fora Mas o goleirão Pega A bola tocada ali Vai a equipe Da Chapecoense Da Chapecoense Alta velocidade Chega ali E me tira ali Vai Vai o Matheus Atenção Trabalha a bola Para o Cauã Cauã Erra ali O Jadson Dois para a equipe Dois para a equipe Da Chapecoense Um para a equipe Dos canas M30 O canal Do esporte Se inscreve No canal E segue A gente do Instagram A bola Batida Passa Firma Ali O Ivaldo Que já tem um gol Da partida Bate firma Ali Quase que A Chapecoense Chega o terceiro gol Bola trabalhada ali É A galera Pega firma Aí Pega no pé De Matheus Bola tocada ali Lateral Bola tocada ali Bola está valendo Ali Atenção Chega o Gabriel Tenta ali O Gabriel Parte ali Vai Matheus Opa Chega firme Ruizão Manda seguir Bola rolando Atenção Gabriel Deixa sair A bola ali Vai ser Lateral É os canas Tentando o gol De empate Galera Bola rolando ali Firme Tira ali Bate firma Ali Para fora Agora está valendo Tudo para a Chapecoense Vencendo o jogo De 2x1 Levando vantagem A equipe dos canas Olha o Cauã Olha o Cauã Cruza a bola Dentro da área Chega de cabeça Ali Raspa Cabeça Vai o Cauã Tem pressa O jogo Não para Galera O jogo não para O jogo é corrido Aí Cruzando o Cauã Cruzando o Cauã O Cauã O Cauã O Cauã Vai ser Escanteio Fabián Opa Vai ser Expulso Fabián Amarelo Amarelo Atenção Empurra ali O jogador Da equipe Da Chapecoense Os negros Já está A mil Olha aí O Matheus Trabalha a bola Pode dar Contra-ataque Da Chapecoense Recupera ali Recupera ali A equipe Dos canas Foi marcada A falta Mas Matheus Deu de graça Atenção Olha a bola Pode ser Atenção Vai Matheus Passa Aperta Essa bola Galera Passa Aperto Bola rolando Ali Atenção Para o jogo Vai a equipe Da Chapecoense Bola Para fora M30 Canal do Esporte Segue a gente Ali galera No Instagram Se inscreve No canal O jogo é bom O jogo não para O jogo é corrida Aqui A bola rolando Tocada para Gabriel Gabriel Toca ali Para Cauã Chega o Tom E tenta ali Uma pirueta Uma Ou uma borboleta Sei lá Mas a bola Sai para fora Dois para a equipe Da Chapecoense Um para a equipe Dos Canas O tempo passando 21 minutos 22 por aí E a bola Está faltando Um pouco tempo Ainda tem muito jogo Ainda tem muito jogo Tira ali Tira ali Firme Bola rolando Ali Vai ser Vai Tom Para a cobrança Tom Em cobra Vai vir Vai o Bola rolando 23 para isso A bola rolando Tocando Bola passada ali Passa errado Bola gira o jogo Vai Tom Vai Tom Parece Gabriel Toca para Matheus Matheus Gira o jogo ali Vai bater firme Tira ali a zaga Da equipe da Chapecoense Bola tira Agora vale tudo Para a Chapecoense Ganhando o jogo Os minutos São inimigos Da equipe Dos Canas Sai para o jogo A bola rolando Ali para Dida Dida trabalha Aqui com Diego Diego Chama ali o Matheus É pressão total A bola cruzada Atenção Pode ser Vai Gabriel Dá aquela puxada Dá aquela batida Chega Fima Ali a zaga Da equipe Do Do O Felipe Na equipe da Chapecoense Bota para fora Ó isso que eu tenho cobrado Atenção Rouba a bola O João Vitor Dá contra-ataque Toca Toca errado Nessa hora O nervoso A agitação Está a mil Por hora Adrenalina Todo passe Erra Bola rolada ali É Lateral para a equipe Da Chapecoense Que não tem pressa Ganhando o jogo Por 2 a 1 A bola rolando ali Tenta ali O João Vitor Trabalha a bola Faz o papel de pivô Rouba a bola O Diego Tenta ali O Matheus Toma a frente da bola Parte para cima É um jogador agressivo Um jogador que tenta resolver Atenção Atenção Aí bateu a bola Gabriel chutou A uma chuta E a bola travada Ali na zaga da equipe O Deval Se estende O gigante Ali na zaga da equipe Da Chapecoense A bola rolando Vai ali Vai ali Trabalha firme Aqui Olha a bola rolando Passa aqui Vai naí 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 Tenta trabalhar a bola Vai Todo Até o zagueiro Subiu agora Ficou aberto O jogo Atenção Pode ser Ali Opa João Vitor A confusão Está firme Pegada ali Galera Pegada ali Expulsa ali O Matheus Expulsa o Matheus Expulsa o Fabián A bola rolando Opa É guerra ali Da 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 De jogo Olha ali Firme Muita discussão Jogo tenso Jogo nervoso Jogo pegado Atenção Expulsa o Matheus Expulsa o Fabián Dois jogadores expulsos Da equipe Do 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 Dos Canas E o jogo Fica Teste Fica nervoso Aqui Jogo aqui Expulsa ali O 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 Expulsa o João Vito Expulsou o João Vito Expulsou É É É Pé O jogo nervoso O jogo Tensa aqui Galera Mas Tá Parada Aqui Muito nervosismo Ali No banco Da equipe Dos Canas No banco No banco Da equipe Do 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 Da Chapecoense E Eu acho assim Não sabe galera É Ainda muita discussão ali Jogo parado Daqui a pouco a gente volta Olha a bola volta em jogo galera Vai o Nair Vai Vai o Toninho Toca a bola pra fora A bola tá rolando jogo terço nervoso aqui galera E olha aí ó Pega 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 opa mais uma agressão ali Aí fica difícil jogo pode não terminar galera Jogo tenso jogo nervoso Cai cai ali Corpo machucado A bola rolando ali vai ser cobrada a falta pra Chapecoense e bola pra fora Bola rolando ali para o Bruno O Bruno pra Nair Nair dá aquele brilho Erra o Nair Atenção Opa Chega firme o Nair Erra Perda a bola Pode ser gol Atenção Bola tirada ali Chega ali o Diego E resolve a parada Vai o Toninho Toninho toca pra Diego Opa Chega Diego Opa Irmali Atenção Bola rolando Bola tocada pra fora A equipe dos Canas agora entrando um clima nervoso da partida E Odeio Desculpa Já se apitou na boca Não tivesse coragem de apitar não Foi Segue Vai pro Medeiros Bola rolando Atenção Chega Nair Nair vai bater Já vai pro Nair A bola rolando Atenção Vai que dá Chapecoense Tenta ali Opa Bola lateral Bola rolando ali para a equipe dos Canas Vai o Dida Trabalha a bola O Bruno O Diego O Diego trabalha com o Cauã 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 gira o jogo Olha ali Atenção Vai o Cauã Opa Chega ali Lança normal É lateral para a equipe dos Canas Bola tocada Chega ali Epa O goleirão voou lá em cima para pegar a bola em cima da cabeça de Gabriel Bola lançada Atenção Vai ali O jogador Perde a bola ali Atenção Chance dos Canas Bola rolando Firma ali Atenção Vai o Cauã Lateral para a equipe dos Canas Pressão da torcida Bola tocada ali Volta ali para o Nair Tocada ali Diego Firme Bola tocada É lateral Para a equipe dos Canas Cobrar Vai o Diego Para a cobrança Troca para o Nair Nair gira o jogo Para o Tônio Tô em Tô em Só M30 O canal do esporte Chegando aqui ao final do jogo Galera Os chapecoenses consagrando os campeãs Né Primeiro turno aqui na arena Olha a bola rolando ali Atenção Passou Firma ali Segura a bola E Opa Atenção Rouba a bola aqui dos Canas Pode dar contra-ataque Gira o jogo A bola rolada ali Sai Chega a bola Para a equipe da chapecoense Irme Tira a bola para a lateral É lateral para a equipe dos Canas Vai Tô em Cobra Valgabriel Chega a equipe Passa a bola ali Atenção Chega ali Ganha a bola Chega ali Firme O Diego Bota o corpo Vai Cauã Atenção Opa Falta ali Para a equipe dos Canas Atenção Muita agitação Muita agitação Muito nervosismo Ali Jogo terço Jogo nervoso Aqui na arena Torcida agitada Rivalidade Espírito Santo Catorrinha Muita gente Aqui na arena Lotada Arquibancada Lotada ali A parte ali Que fica As duas equipes Jogo quente Bola rolando ali Atenção Vai o Vai o Diego Rouba a bola Atenção Chega ali Firme No Cauã Bola rolando Bola tocada aí Já é emoção Já está no coração Da chuteira Já está valendo tudo Já está valendo tudo Galera Aí o Toninho Aí para a cobrança Do lateral Tem pressa aí Com os Canas Bota para a Naí Naí Bota a bola Para dentro Atenção Tira ali A zaga da Chapecoense Bola rolando Tocando ali Para o Cauã Cauã Toca para o Toninho E Gol Fechou O show de Toninho Para a equipe dos Canas Que golaço Agora tudo igual Chapecoense 1 Os Canas 1 Galera No último minuto De jogo Apagado as luzes Os Canas Conseguem o empate Que golaço Que golaço Galera Comemoração Da galera Aqui Torcida Comemorando Total Aqui Firme e forte Aqui A decisão Do final Galera Comemorando Aí O Bondato De Toninho Muita confusão Ali Para Para